Fala cidade, fala nossa Marabela, nós já chegamos com o melhor da informação, boa tarde Silas Cabral, tamo no ar. Tamo no ar, boa tarde Gélica, boa tarde a nossa equipe aqui no estúdio, boa tarde a você de casa, tamo no ar nesta quinta-feira maravilhosa para trazer muita informação e entretenimento aos nossos telespectadores. Isso mesmo, e a gente já vai logo para os destaques, porque hoje o programa está imperdível, a gente vai mostrar o caso de uma mãe que perdeu um bebê e acusa negligência. Olha, e enquanto isso, na Folha 13, outra mãe pede socorro para a cirurgia do seu filho. Situação complicadíssima para as mães marabaenses no quesito saúde, né Silas Cabral? Mas a gente também vai falar de coisa boa, porque Marabá vai conhecer daqui a pouquinho a Junina campeã 2023 e a gente está com a equipe lá, coladinho para trazer o melhor para você a partir de agora, porque o Fala Cidade está no ar. A partir de agora, a gente já se faz companhia na TV mais feliz do Brasil e eu quero ter a tua participação aqui através do 99211 7020. Vai mandando a tua mensagem, mostra para a gente o que está rolando nessa quinta-feira, quinto em dia de TBT, dia de matar a saudade, dia de se divertir e ficar bem informado aqui na telinha do Fala Cidade. Eu já começo falando que a sexta noite do festejo junino, ontem, foi marcada por uma importante campanha de combate à violência contra a mulher.